Fala galera, estamos de volta para mais um vídeo no Serenite Dessa vez a gente não está com a série de Survival Mas como vocês já viram no título, a gente vai fazer um desafio aí Entre o Pinguim e o Twister Que a gente já estava para gravar esse vídeo faz uma semana Como vocês já perceberam, a Bichaiata está gritando aí A gente tem aqui na cá o Pinguim Twister 10 Jaga Banks Jaga Banks O Gordão Lady Z E o Z Mark Que é o da Ived E o Otacir Oi, tudo bem? Otacir Como o vídeo do Twister há muito tempo atrás fez sucesso A gente vai começar a gravar X1 de Honey Honey com quem desafiar ele Se você tem voz grossa, você não pode desafiar ele Porque essa aqui é a categoria peso apito Vamos às regras desse desafio Regra número 1 Cada participante terá 10 segundos para demonstrar seu talento do Honey Honey Regra número 2 O participante que interromper a vez do outro será desclassificado a batalha Regra número 3 O jurado que interromper a batalha será retirado do grupo Regra número 4 Qualquer tipo de ofensa está liberado durante a batalha A gente vai começar pelo Pinguim Porque ele precisa sair Para, velho Pinguim, eu vou contar de 3 a 1 e você começa, beleza? Tá Acabou Vamos para o tempo do Twister Twister está preparado? Vamos lá 3, 2, 1 Já Acabou Nesse tempo, os jurados vão ter que ir mandar Theo com o seu voto É só digitar barra, Theo e bolacha e unir com quem você quer votar Só um? Sim Então, meu BC travou aqui, velho Nós temos 3 jurados participando Zmarc, joga bem, inclusive Então não sei como tem empate Já temos um voto até agora Eu posso falar aqui pela calma Porque meu BC travou, velho Tá, o Zmarc Não sei o que é um Fala o Nick aí Quer que eu fale? Por quê? Não, tem que falar o Nick Quem você está votando Pinguim Não, você tem que falar no tema Já falou na calma dele Foi o mesmo jeito Pode falar, pode falar Tá, agora a gente só tem mais um voto do Do joga bem Que é o voto de desempate Tanto Eu voto no Twister 2x1 Comprometido Para vender essa batada É 1kk Vou mostrar aí o pagano Pode pagar para mim Um kk Enviado para o vencedor Falou Já? É, pode, falou É, pode, falou É, pode, falou